Bom dia, gente! Feliz semana! E aí, você é adepto àquela frase o jeitinho brasileiro? Pode deixar que a gente dá o jeitinho brasileiro? Gente, tem um lado bom e um lado que não é bom nisso, né? Essa expressão é conhecida como a maneira de improvisar soluções, isso não tem nada de errado, mas também de buscar tentativas de se obter vantagens sobre os outros. E isso é errado. Segundo alguns estudos, essa prática social nossa está ligada às nossas raízes. O historiador Sérgio Buarque, ele fala do conceito de homem cordial, que foi construído lá no período de exploração, iniciado com a chegada dos portugueses. O povo aqui, nessa nova terra, era muito solidário e foi fácil para os exploradores coagir esse povo a aceitarem posições em troca de presentes, em troca de votos, em troca de ameaças e perseguições. Essas relações geraram o brasileiro cordial, que acaba baseando seus relacionamentos na simpatia e na emoção e nem sempre na razão. Só que isso traz sofrimento para o povo também. Conhecido como um povo muito receptivo e hospitaleiro, o brasileiro acaba tendo dificuldade para lidar com situações mais formais e rígidas. facilmente se magoa, fica mais, assim, sensível, não é? Enquanto o jeitinho se limita à criatividade ou se limitar à criatividade, a ser flexível, isso a gente vai considerar como sendo uma coisa positiva. Mas quando esse jeitinho estiver caracterizado por quebrar princípios, pela mentira, bajulação, aí não, gente, ser totalmente nocivo. Não é da vontade, Deus, que você e eu sejamos bonzinhos, o refém da bajulação, sendo escravos, de ficar sempre agradando a todos, não. Muito menos ele quer que você e eu estejamos envolvidos com práticas corruptas, seja com os filhos, seja com o cójuge, no trabalho, na igreja, no estudo, no lazer, não importa, a gente precisa procurar ser bom e não bonzinho. A gente tem que ser livre e não refém de nada nem de ninguém. Então não vamos sacrificar a nossa integridade no altar da popularidade. Isso é um caso muito sério e que a gente vê acontecer com muita frequência. Deus vai nos capacitar para que a gente possa se posicionar quando a situação exigir. e também ele vai nos ajudar a ter um fôlego maior para a gente nadar contra a maré, contra essa maré aí dos jeitinhos. Que a gente seja firme, que a gente seja forte, que a gente tenha critérios, que a gente tenha sim amor, a gente vai ser simpático, mas a gente vai ser também racional fazendo aquilo que é certo. Sabe o que diz Tito 2, verso 7 e 8? Diz assim, Em tudo seja você mesmo um exemplo, fazendo boas obras. No seu ensino, mostre integridade e serenidade, para que aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de você. Olha que show, hein? Que essa seja a sua realidade e a minha também. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.